Pessoal, tudo bem? Bem, a gente viu aqui como criar o formulário de contato e o próximo passo é criar a página para colocar esse formulário de contato. Então, para criar uma página, a gente vai vir na lateral esquerda em Páginas ou Pages em inglês, tá bom? E temos a opção de ver todas as páginas ou adicionar uma nova diretamente. Vamos clicar primeiro em Todas as Páginas para ver a página inicial que a gente tem, que é uma página de exemplo. Essa página não tem nada de mais, tá bom? É só um conteúdo de exemplo. Se a gente quiser dar uma olhada aqui, a gente pode ver. Então, é só um conteúdo de exemplo, tudo bem? É só um texto aqui aleatório. Pois bem, vamos voltar para Páginas e o nosso intuito é de criar uma página para contato. Então, vamos adicionar uma nova página. Clicamos em Adicionar Nova e ele vai nos dar a opção de digitar o título dessa página, pessoal. O título dessa nossa página vai ser simplesmente contato ou então entre em contato conosco, fica ao seu critério aí. No nosso caso, a gente vai botar, escolher primeiro, inicialmente apenas contato, tá bom? Quando você digita o nome da página que você clica fora dela, você vai ver que ele vai gerar automaticamente a URL da página. Então, tá aqui ó, aulas.expert.com.br barra contato, que é aquela URL que a gente tinha colocado lá no formulário. Mas, caso você coloque outro nome, por exemplo, entre em contato, você vai ver que ele geraria, no caso, esse nome dessa página, entre em contato. E, no caso, não seria, nesse caso, não seria aquele mesmo nome que a gente tinha colocado lá naquela página, no nosso formulário, não é isso? Então, se você quiser colocar o nome da página maior e o link o mesmo, você vai colocar o nome da página e editar o nome do link para contato, tá bom? Pois bem, no nosso caso, a gente vai colocar direto contato, então, isso não vai acontecer. Após fazer isso, pessoal, eu vou salvar essa página, eu vou publicar, tá bom? Publicando essa página, você vai ver que, inicialmente, ela não vai ter nada. Eu cliquei para ver a página, não tem nada na página, tá bom? É uma página em branco. O próximo passo é você vir em form, contato, novamente, tá bom? Isso você poderia ter feito antes, claro. E copiar esse código que eu falei para vocês, shortcode, tá bom? Esse código aqui, você colocando ele na página, ele vai exibir o formulário de contato. Então, a gente vai simplesmente copiar esse código, voltar na página, editar e colar no campo de texto, tá bom? Somente isso. Aqui, eu vou atualizar essa página e está feita a nossa página de contato. Quando eu atualizar a página aqui, você vai ver que vai aparecer o formulário de contato já, todo configurado, do jeito que a gente tinha feito, tá bom? Seu nome, seu sobrenome, seu e-mail, assunto e sua mensagem e o botão de enviar. Nunca foi tão simples criar um formulário de contato no WordPress, tá bom? Muito simples e a gente vai fazer o teste aqui, tudo bem? Vou colocar aqui meu nome, Thiago, Thiago Rodrigues, o e-mail, Thiago, arroba teste.com, o assunto, teste de formulário e a mensagem, e-mail apenas para teste de formulário. Vou clicar em enviar e ele está carregando, tá bom? Então aqui, ó, símbolozinho de carregando, sua mensagem foi enviada com sucesso, obrigado. Agora a gente vai conferir no nosso e-mail, ver se chegou essa mensagem e chegou, tá bom? Como é que ela chega? Ela chega com o texto, tá bom? O título da mensagem é o assunto, teste de formulário, contato via site. Vocês lembram que a gente colocou contato via site? Pois bem, está aqui, contato via site, né? No caso teria. Então, o título é teste de formulário, contato via site. O remetente é desconhecido porque vem do sistema do WordPress, tá bom? Mas o de vem aqui, de Thiago, o meu e-mail que eu coloquei lá no formulário, sobrenome, Rodrigues, assunto, teste de formulário, corpo da mensagem, e-mail apenas para teste de formulário. Este e-mail foi enviado de um formulário de contato em Aulas Expert Wordpress na página de contato, que vem o link. Do jeitinho que a gente fez lá no formulário de contato. Tá bom? Nada de surpreendente, nada de difícil, complicado. Bem, depois de criar essa página, o próximo passo é colocá-la linkada nesse botão de contato. Não é isso? Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai lá no nosso menu, pessoal. Depois que você fez a sua página, faça aí sua página de contato direitinho. Pause o vídeo que agora a gente vai criar o menu para essa página. Tá bom? Então, vamos lá. Bem, para adicionar o menu, essa página, você vai vir em aparência e clicar em menus. É aqui que a gente vai trabalhar todo o menu do nosso site. Inicialmente, a gente colocou quatro itens personalizados, não foi isso? Menu inicial, menu cursos, Expert Wordpress e contato. Agora, como eu vou finalmente adicionar uma página real, o que é que eu vou fazer? Eu vou remover todos esses menus aqui, que eram só de amostra. Eu vou deixar o Expert Wordpress porque, no fim das contas, ele levava para o site Expert Wordpress. O contato eu vou remover também e agora salvar o menu. Então, o nosso menu agora só tem Expert Wordpress, que leva para o site Expert Wordpress. Não é isso? É, exatamente isso. Então, o que eu quero agora? Eu quero colocar aquele botão inicial e o botão contato. O inicial vai trazer para a minha página inicial e o contato vai levar para o meu formulário de contato. Perfeito? O botão inicial, pessoal, eu vou adicionar como link normal para o meu site. Então, eu vou copiar aqui a URL e vou adicionar aqui, links. Vou apagar a URL que tem aqui, http2.com e vou colar a URL do meu site completo. No texto do link, eu vou deixar aquele texto que já tinha, inicial, e vou adicionar ao menu. Ele vai adicionar aqui. Eu vou só arrastar, pessoal. Você está vendo que ele está abaixo de Expert Wordpress. Para eu colocar acima, eu clico, seguro e arrasto. Tá bom? Então, ele move o meu menu para cima. Só isso. Bem, a outra página que a gente quer é aquela página que a gente criou de contato. Tá bom? Isso aqui não é uma página, né? Na verdade, esse inicial... Essa parte inicial aqui é só um link para o endereço do nosso site, para a raiz do nosso site. No nosso caso, a única página que vai ter de verdade é a página contato. Então, para adicionar a página contato, você vai clicar aqui em páginas. Vai abrir essas opções aqui das páginas que você tem criado. Você pode lembrar que tem a página de exemplo e a contato. Se você não tiver apagado a página de exemplo, ela vai aparecer aqui. Como eu não apaguei, tá aqui, tá bom? Tá aparecendo. Pois bem, eu quero adicionar a página contato. Então, eu vou marcá-la e adicionar ao menu. Clicar em adicionar ao menu. Se eu quisesse adicionar mais de uma página, eu marcava todas e clicava em adicionar ao menu. Por exemplo, eu marquei duas e adicionei. Ele adiciona as duas páginas. Tá bom? Mas, no nosso caso, quero só a página contato. Então, eu removi a página de exemplo. Pois bem, aqui estão os três menus que eu quero para o meu site. Os três funcionando. Vou salvar o meu menu. Vou voltar no meu site e atualizar. E agora você pode ver que tanto apareceu os três itens que eu queria, como agora também a página que eu estiver ativa. A página que estiver ativa, no caso, é a página inicial, fica marcado em branco, tá bom? No meu menu. Então, como eu estou na minha página inicial e o meu menu existe, essa página, no meu menu existe, né? Ele marca, ele fica sempre branquinho para avisar que eu estou ativo nessa página. Que eu estou visitando essa página. Se eu clicar em contato, ele vai me levar para aquela página de contato e vai deixar ativo. Isso aqui é o que a gente chama de menu ativo, tá bom? É um estado do menu. É um estado de classe. Então, aqui ele está ativo. E quando ele está ativo, ele fica 100% branco. Então, está aí o nosso formulário de contato em um clique. Se eu clicar em inicial, ele volta para a minha página inicial. Se eu clicar em contato, ele vai para o meu formulário de contato. E não altera a minha lateral direita, tá bom? Bem, acho que no básico é isso. O expert WordPress aqui, o link, vem para o meu site. Então, nada de extraordinário para se fazer. Nada de muito difícil, tá bom? Espero que vocês consigam chegar até aqui com facilidade. E vamos para o próximo passo, pessoal, tá bom? Sigam as aulas. Já já a gente se vê. Até a próxima. E aí E aí E aí